Pra você que quer comprar qualquer coisa pela internet, sempre com o menor preço, instale a nossa extensão no Google Chrome. Ele sempre vai mostrar quais as lojas estão mais baratas, os melhores cupons, compara preços na hora, e te avisa quando um produto chega no valor que você quer. Instale a extensão e pague sempre mais barato. Fala galera, vocês estão bonzinhos aí meus fi? E hoje uma dica que vale ouro pra você que tem algum smartphone Samsung. Vou mostrar um modo de você melhorar muito a qualidade de som do seu Samsung. Ainda mais se você souber equalizar, ele acessa alguns módulos que alguns players que você está usando aí não acessam. Enfim, vou mostrar de onde está lá, não tem na Play Store, tem na loja própria da Samsung. Vou deixar o link aí certinho. É da própria Samsung, não tem problema, por isso que ele é tão casadinho, tão certinho. Então vou deixar o link aí, você clica em instalar ele, e vou mostrar como usar agora. Você vai curtir pra caramba. Se você curte som, você vai gostar pra caramba. Vamos lá. Estamos aqui com o Galaxy Fold, mas serve pra qualquer smartphone Samsung, olha aí. Talvez os mais antigos possam não ter, mas tentem aí. Mas aqui serve pro smartphone normal. Você vai ligar o seu Samsung, você vai no seu Galaxy Store, Sound Assistant, vai baixar. Vou deixar o link aí pra você não ter problema. Vou ensinar você a configurar ele daqui a pouco. Pegamos ele aqui, clica nele. Entramos nele, primeiro tem essa opção cenários, que ele está totalmente interligado com a Bixby. Quem quiser eu faço um vídeo de automação aqui, na verdade já tem um quadro assim no canal, que eu estou ensinando muita coisa para o seu smartphone obedecer você, ele faz o que você manda. Então já tem algo assim, mas se alguém quiser falando sobre a Bixby, eu faço também, mas enfim. Então isso aqui não vamos focar muito nisso, vamos voltar. Aqui que você tem que configurar. Tema painel de volume. Você clicou aqui, o que ele faz? Ele mostra aonde vai executar. Tema do painel de volume. Plastic ou Zero? Eu gosto do Zero. Aparência direita, esquerda e tal. Vou colocar esquerda, que eu uso mais a mão esquerda pra mexer no aparelho. Cor, quero colocar um violetinha. Vamos voltar aqui. Controlar volume de mídia, deixa ativado. Volume de aplicativos individuais, isso aqui é importante. Ele começa a ver todos os aplicativos que tem saída de áudio. Que você pode usar ele independentemente. Um exemplo aqui, como se você baixar o volume. Cliquei, ele aparece aqui, você clicou. Ele vai aparecer todos os aplicativos que estão funcionando. Entendeu? Você tem que apertar ali pra ele aparecer. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui. Desativa esse aqui, vamos fazer ver agora. Então ativa esse aqui, botão flutuante, beleza. Desativamos esse, ativamos esse. É a forma que eu gosto mais. Clicou, ele aparece o botão flutuante. Tá vendo? De novo, sumiu. Vou clicar, ele vai aparecer o botão flutuante. Apareceu. Pra não te incomodar, você clica aí sim, ele vai pras configurações. Vou fazer o seguinte, quer ver? Tô botando o Youtube pra rodar. Pra falar nisso galera, esse vídeo aqui. Se você quiser comprar qualquer coisa pela internet, qualquer coisa. Pelo PC, pelo seu notebook ou PC. Instala essa extensão no seu Google Chrome, Firefox ou Opera. Ele vai dar sempre o menor preço pra você. Vou deixar o link aí abaixo pra você instalar. Tem um vídeo aí que você vai curtir. Mas vamos voltar lá. Então estamos aqui com esse vídeo aberto. Vamos aqui no Instagram. Então pode ver que tem o aplicativo ligado em segundo plano. Vou mexer no volume. Apareceu aqui. E você clicou, ele vai aparecer todos os aplicativos independentes que você pode mexer no áudio. Então tipo assim, no Facebook eu quero deixar tanto, eu to vendo Instagram agora, eu quero aumentar o volume só do Instagram. Porque o vídeo que ta tocando no Youtube já é mais alto. Enfim, você pode configurar isso daqui. Beleza? Então isso é muito legal. Daqui a pouco a gente vai entrar nessas configurações aqui, que é o mais legal. Mas vamos voltar lá pro aplicativo. Clicamos aqui. Vamos tentar configurar mais. Botão flutuante, 3 segundos. É o tempo que ele demora pra ficar na tela. Entendeu? Na hora que você... Cliquei aqui. Ele apareceu. Ele vai durar 3 segundos na tela. Enfim. Vamos voltar. Som múltiplo. Selecione quais aplicativos poderá reproduzir áudio ao mesmo tempo que outros aplicativos. Aqui, por exemplo, se tiver Youtube e Instagram, vídeo, vai sair o som dos dois. Você configura aqui quais são os aplicativos. Você não vai usar tanto isso daqui, a não ser que se você tiver um fone bidimensional, tem alguns modos que já vai, eu até posso fazer um vídeo sobre isso se vocês quiserem. Por exemplo, você ta com um fone, você dá um pra sua esposa, ou pra outra pessoa, porque tem que ser esposa. Enfim, pra outra pessoa, e você ouve uma coisa, ela ouve outra. Se eu não me engano, dá pra fazer aqui. Se alguém quiser, mais pra frente rola um vídeo sobre isso. Por falar nisso galera, se inscreva no canal, vai abrir a opção do sininho aqui. Você clica no sininho, aperta em todas. E se quiser apoiar o canal e ainda concorrer a prêmios todos os meses, seja membro do canal. Voltando aqui pro aplicativo, deixa eu ver. Alterar o volume da etapa é o quão rápido você consegue abaixar. Vamos supor, se eu subir um pouquinho, ele sobe 3, ou ele sobe 4, entendeu? Eu já deixo o máximo já, porque eu nunca ergo pouco. Som do aplicativo separado. Só reproduz som de aplicativo específico, através dos fones de ouvido ou de aparelhos de áudio separados. Aí você ativa e seleciona algum aparelho, ou uma caixa bluetooth, ou seu som, enfim. Ele manda o som pra lá, direto do seu aparelho, direto pra lá, e você configura aqui dentro. Quem sabe rola um vídeo disso aqui também? Aqui ó, agora aqui ó, qualidade são efeitos e configurações. Você pode entrar por aqui, entrou ó, você pode já acessar o Dolby por aqui, ou depende do mod que o seu aparelho tenha, vai aparecer aqui as opções, você ativa. Qualidade Ultra HD, você pode ativar ou não, depende do seu aparelho tiver, ou se você escolher outras opções. Assinalei Dolby Atmos, ele já cancela os outros perfis, mas você pode mexer aqui ó. Equalizador, você pode equalizar da forma que você quiser. Ou pode aqui ó, desligar o Dolby e selecionar sala de concerto. Eu sempre prefiro o Dolby, mas você pode pegar outros perfis aqui ó, vamos voltar, configurações avançadas. Aqui é o Gilmon, se você quiser, acho que quase ninguém vai usar. Aqui você pode fazer alguns toques personalizados pro seu fone, pra abrir o aplicativo do som. Aqui controlar a música com as teclas, pra frente e pra trás, eu não vejo necessidade disso aqui. Aqui bastão de selfie ó, reproduz grave do som usando alto-falantes e o microfone do seu telefone quando o bastão de selfie estiver conectado. Aqui a notificação deixa ativado. Inverter estéreo, troca as saídas de áudio esquerda e direita nos fones de ouvido. Também não sei pra que você vai usar, a não ser se você trocou o fone. Porque os fones as vezes você troca, o encaixa perfeito. A esquerda vai sair na direita, a direita na esquerda, que não é o legal. O legal é o som equalizado pra cada orelha. Mas você coloca e nem percebe, a não ser fones que são de encaixe, que só cabem o direito na direita, o esquerdo na esquerda. E balanço de som esquerda, direita e tal aqui, beleza. Agora outra configuração que eu acho sensacional aqui ó. Tamo ouvindo um som ali, beleza. Ah vou diminuir ou aumentar o volume. Apareceu a bolinha, clicou. Você configura aqui, mas você vai aqui ó. Tem duas configurações. Primeiro aqui nas configurações, você volta dentro do aplicativo. Tamo ali e tal, ouvindo o som, bolinha apareceu. Ou aqui ó, equalização. Clicou aqui, você tem toda a equalização aqui. Você pode personalizar aqui, equalização normal, pop, class, jazz, rock, enfim. Esses perfis aqui que eu tava falando, mas você pode personalizar o seu. Desligo o Adobe Atmos, ultra high quality, já tá habilitado aqui por padrão. E pode, aqui você salva o seu perfil. Você faz, ah eu quero um pouquinho aqui e tal, mais grave aqui, um pouquinho na média e tal. E salva seu perfil e insere o nome aqui do perfil que você quer, beleza. E outra dica sensacional que você precisa saber é isso aqui ó. Clica nessa bolinha agora que apareceu, vai na tela, tá na tela aí, pode clicar. Clicou? Aí ó, se inscreva no canal, dê o like aí, compartilha o vídeo com quem tem smartphone Samsung e vai curtir isso aqui. A gente já vai, valeu.